Cara, uma coisa que muitas pessoas sabem, outras pessoas não sabem, que Marquinhos, da banda Cintura de Mola, começou contigo, né? Trabalhou, mas eu muito tempo. Nós trabalhamos juntos. Nós trabalhamos no Calume, nós trabalhamos há muito tempo. Fala aí a história, a relação entre vocês dois do início, até eles saírem do projeto. Eu estava tocando na casa de show já, grandinha, né? Do pai, da cantora que canta comigo hoje, da Pokémon, manda um abraço pra ela. E eu estava montando o som, aquelas cachorras grandes, aquelas bagunças todas naquele tempo, né? Umas quatro horas da tarde, ele chegou. Passou do som, ajeitou, ele chegou. Opa, eu sou o Marquinhos, eu toco teclado também e tudo. Aí eu falei, passa aí mais tarde pra tudo, né? Dá uma força aí, faz uma canja aí, me ajuda aí, eu sozinho, pra a noite eu tocando com uma sábado às dez. E você já estava estourado nessa época, não? Não, não. Eles vêm no vão dos teclados. Aí ele veio, ele falou, eu venho. Quando ele chegou, ele chegou umas duas horas da manhã. A casa já estava cheia, bombadinha a casinha. Aí ele chegou com o teclado, né? Aí eu falei, pô, mas o teclado está montado já. O mesmo teclado, a mesma coisa. Não, não, mas eu quero colocar. Aí eu falei, tá bom. Fui lá, desliguei meus cabos, né? Tirei, ele botou dele lá. Fez a apresentação dele, parou e ficou por ali. Esperou terminar o show, quando nós terminamos, tirou tudo direitinho, começou a conversar. Falei, rapaz, eu estou morando aqui agora. Aí me deu a carona, ele já tinha uma pampa, parece uma saveira ou algo assim. Me deu a carona, deixou em casa, na mesma vila, né? E dali nós começamos a conversar. Aí fizemos amizade, aí ele falou. Aí veio a ideia da gente trabalhar, começar a botar as tocadas junto. Em vez dele tocar e eu tocar, a gente botava junto. Por quê? Porque aí ele levava o som, a gente tirava o dinheiro da gasolina e rachava o resto. E deu certo. Porque aí a gente tocava mais. Nós chegávamos a fazer duas na noite, porque tinha como, tinha o carro, né? Tinha como avisar, né? Então eu tinha, só ele tinha. Então nós deixávamos o som aqui, fazia. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí do nada eu estourei. Quando eu estourei eu sumi, eu saí da vila. E ele ficou. Saí da vila. Aí vim morar na Vila São José. Então onde é que vocês moravam antes? Vagigrande. Vagigrande. Aí eu estourado já. Eu já estava com a van, adesivada e tudo. Aí Marquinhos apareceu lá. Aí conversa, vai, conversa, vem. Ele falou, rapaz, você tem que me dar uma força, cara. Essa coisa está ruim para mim. Eu falei, eu lembro que o moleque, eu falei, tu faz o quê? Porque ele, assim, tocar, ele fala, ele fala, tocar, mas ele é muito ruim quando tocar, ele é muito fraquinho. Aí, quando ele, aí ele falou assim, rapaz, eu dirijo. Eu falei, então, ele já estava com, não estava mais com a popa, estava com o Verona, aqueles carrinhos Verona lá. Eu falei, então vai para casa e pega as tuas coisas e vem para cá. Ele foi lá, pegou as coisas dele, mas já está começando a trabalhar. Aí já foi em Rio de Janeiro e tudo quanto é lugar. E ele só dirigindo para tudo? Ele dirigindo, né? Dirigindo. Mas ele era muito bom. Ele dirigia, ele parava a van aqui, ele já entrava na frente. Quando eu pensava que a banda estava montando, ele já estava falando, ele já estava, ele era bom para caramba isso aí. Aí, ele trabalhou o ser meio assim, mas eu... Aí veio a ideia de nós gravar um disco para ele. Aí fiz um CD para ele. Fiz um CD para ele, produzi um CD para ele, eu não toquei. Mandei para o estúdio, fiz um CD. Aí, levei na São Tropical. Aí, Raimundo, lancei esse CD aqui. O Raimundo tinha acabado de brigar com os artistas dele lá e estava chateado. Não quero saber de artista, não. Falei, não, faz dois mil original desse aqui. Se tu não vender, tu manda a nota para mim que eu te pago. Tá bom, mas eu vou rodar o CD. Aí, vendeu, né? Aí, tinha lá na... O primeiro e o segundo CD de cintura. Quem elaborou a capa foi eu, meu colega meu. E tinha lá atrás, mais um produto, sempre a gostei de produção. A gente tinha uma fotinha na minha, né? Aí, fez o primeiro, foi o segundo. Vendeu, mas não andou. Vendeu, porque estava no vácuo, né? Mas não andou. Aí, foi quando o Nelson gravou. Quando o Nelson Nascimento gravou aquela pegada de pisadinha, que é o criador da pisadinha, o Nelson Nascimento. Aí, Marquinhos fez um CD num show tão parecido. E ele, acho que se não me engano, fez essa gravação ao vivo, já um CD e um DVD ali na casa do Finado Zeta, ali em Cubatão. E aí, começou a andar. Com as minhas músicas, né? Eu vou deixar essa mulher aí, vou morar no Brega, vou morar. E começou a andar, começou a andar, começou a andar, começou a andar. Daqui a pouco, Marquinhos estava também com a... Aí, ele trouxe a banda, eu morando lá no Massílio, ele veio oferecer a banda pra mim. Ele falou, pega a banda pra cuidar, que a banda começou a andar. Eu falei, vai aqui, eu não posso, porque eu acabei de pegar a minha. E eu não tenho conhecimento no mercado ainda de como vender show. Tô vendendo a minha, porque eu tô empurrando a minha. Se eu pegar, eu vou te atrapalhar. Aí, ele ficou, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí, deu certo. E, graças a Deus, hoje é mais uma grande empresa que emprega aí uns 15 funcionários. Graças a Deus. O mais interessante disso é que vocês, no início ali, tocavam, dividiam o show pros dois, depois você estourou e depois lembrou de quem tava lá com você, né? Isso andou demais, mas ele trabalhou demais, mas ele trabalhou demais. São Paulo todinha trabalhou, mas ele... Que São Paulo? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, tudo, 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 tudo. Isso é muito bacana ver essa questão da gratidão, né? E quando a gente, sempre que ele dá tempo, assim que ele desce lá em casa, que eu moro lá na Baixada, né? A bagunça é grande, né? A gente se encontra a bagunça é grande. Então, a relação de vocês até hoje é muito boa, né? Boa demais, boa demais, boa demais, tá doido.